Cara, ele tá pedindo isso. Por que que ele pede? Porque é isso que tá no código do trânsito. Pra conduzir o veículo tem que possuir a cartona na forma da locação. Você tem que ter. Então ele pede. Aí ele vai pedir. Se ele não pedir, ele não tá agindo certo. Documento do veículo. Por que que ele pede o documento do veículo, meu Deus? Para ver se esse documento, ele está em guia. Se você tá pagando os impostos que são devidos ao estado. Se existe alguma alteração aqui no carro. Por exemplo, se o carro é branco, tem de preto. Pra ver se tem isso. Tu entende? Se ele diz aqui, se esse carro aqui, ele tá dizendo aqui. Esse carro ele é um carro particular. Partícula, partícula. E de repente eu tô carregando gente aí feito um táxi. Que é uma chapa vermelha. Meu querido, você tá fazendo um freio com um carro particular? Você não pode. A lei diz que não pode. Então eu vou notificá-lo de que você está fazendo uma coisa que não está de acordo com a documentação. Com o trânsito, com a lei. Aí ele simplesmente, ele é só, ele é um simples cara. Escreve. lembra desse cara. Pode olhar no talão. Estia e no tal, no tal, na tal. Wiebeya tal, Na tal, hora tal. Uma infração tal, que é a infração do estado de desacordo com o documento assinado. Conforme um arquivo tal, porque ele tem que saber que o artigo fica na lei. Cidadão, você quer assinar aqui ou você não quer assinar? Você vai perguntar se você quer assinar, se está de acordo com aquilo ali, porque se você tem o direito de assinar. Isso se chama auto de inflação. O auto é na hora, ele está lá e doando você. Sobre uma inflação que ele achou em desacordo com a lei. Então se você sabe tudo o que a lei precisa, você está sendo bem preparada. Estar atento a tudo o que a lei não é inflação, você está sendo bem preparada, começando a aprender tudo isso. E você depois dizer que não sabe o dinheiro, aí eu disse, olha, não posso fazer nada porque você foi mal preparada. Porque eu estou fazendo o meu trabalho. Estou ganhando só para isso, eu só ganho para isso. Só para poder fiscalizar o teu carro, para ver se tu está andando certinha. E se isso é meu trabalho, é meu garbão. Então eu tenho que fazer isso. Aí eu preciso de uma, aí quem é? Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Porque eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu vou me chatear. Aí vem a hora da remessa. Aí você se morre no bar. Aí eu vou levar um amigo. Eu vou parar. Eu vou fazer um estômago. Eu vou receber todos os pontos da carteira. Sete pontos da carteira. Sete pontos da carteira. Né? Aí, pô, por que tu não pensou nisso? Antes de fazer o meu trabalho. Aí tem jeito. Estava roubado. Aí vem botou uma miséria no bar. Aí sensibiliza o coração dele. Só que ele fica com medo. Aí pensei assim como acabaram. Porque eu estou errado. E eu sei que ele não vai pegar o meu trabalho. Quando a empresa passa, em todas as situações que ele está disponível. Tá? Tá fimendo gás, né? Tá, tá de comida aí, por que eu sei que ele está ocupado. Para ele. Eu não posso ficar mais medido. Se tudo não informe, fizer essa informação, vou lançar essa informação no sujeito, e tudo está nessa rua. Está tão difícil já para ver essa situação que não pode me ajudar. Olha, assim de pequenino, eu vou ajeitar, eu vou botar a luz no lugar que está queimando o céu, eu vou botar essa luz. Me ajuda aí. Eu olho e toco o coração no cara. Aí, o camarada, o cara olha a situação de carro. Ele vai enxergar, vai ficar naquela. Aí, isso, o camarada, ele pode me mandar lhe prender na hora. Você está vendo? Me leva pro topo. Toda a galeracinha. Estou vendo o suborno do barco do agente, da autoridade. Tem.